Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigada pela presença de vocês. Vou passar o microfone para a professora Eveline. Ela vai fazer algumas considerações sobre a disciplina. Boa noite, professora Eveline. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui hoje para nós conversarmos sobre a disciplina de metodologia do ensino da educação física. Eu já estive nos polos de Congoinhas, no polo de Laranjeiras do Sul. As aulas foram bem bacanas, com uma participação bem expressiva dos alunos. Agradeço mais uma vez por todos que estiveram lá presentes. Dia 14 nós vamos estar no polo de Santo Antônio do Sudoeste. Então eu vou apresentar aqui brevemente como que a disciplina está estruturada. e aí após eu abro para algumas perguntas. Talvez para o pessoal de Congoinhas e Laranjeiras do Sul fique um pouco repetitivo. Para quem perdeu, aproveita a oportunidade agora. Então a disciplina está organizada em cinco unidades de ensino. Todas elas vêm para fundamentar a disciplina, que se chama Metodologia do Ensino da Educação Física. A primeira unidade, Educação Física na Escola da Aptidão Física para a Cultura Corporal do Movimento. Então essa unidade tem como objetivo fazer um resgate histórico de como que a educação física, por meio do qual processo, que ela acaba se consolidando por vias legais no contexto da escola. Então a gente faz um resgate da aptidão física, que na década de 70, 80, era enfatizado nas escolas o desempenho, o desenvolvimento, e com uma ênfase na aptidão física. Aí final da década de 80, onde há um processo de redemocratização política do país, onde nós temos mais liberdade para algumas análises críticas, para alguns questionamentos. Então a educação física sofre uma crise epistemológica na área. E aí por meio desse movimento final da década de 80, início dos anos 90, surgem algumas abordagens e concepções da educação física. E aí que nós chegamos à cultura corporal do movimento, que é um termo adotado, então, no livro Metodologia do Ensino da Educação Física, do Coletivo de Autores, de 1992. É um livro que ainda é referência em nossas discussões, quando se trata de educação física escolar. A segunda unidade é sobre os conteúdos da educação física para além do fazer. Então nessa unidade nós discutimos algumas dimensões dos conteúdos. É importante frisar que essas discussões, elas são discutidas no contexto da educação física pela Suraia Darido. Porém, não é ela que inicia-se essa discussão. Então a discussão é disparada por um autor chamado César Kohl, após a LDB de 1996, que ele discute as dimensões dos conteúdos, e a Suraia Darido traz essa discussão para o contexto da educação física. Então são discutidas, apresentadas as dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. Então no que diz respeito à metodologia do ensino da educação física, como que nós trabalhamos os conteúdos da educação física nessas três dimensões. O que nós discutimos, apresentamos aos alunos na dimensão conceitual, na procedimental. Então muitas vezes nas aulas de educação física, a gente visualiza mais a dimensão procedimental, as aulas práticas, e como abordar os conteúdos numa dimensão atitudinal. Por isso que essa unidade se chama Conteúdos da Educação Física para Além do Fazer, que as aulas de educação física não ficam restritas somente a essa dimensão procedimental. Aí como desdobramento dessa unidade 2, nós temos a unidade 3, sobre as diretrizes curriculares da educação básica do Estado do Paraná. Então foi um documento escolhido para trabalhar nessa disciplina, porém deve ser enfatizado que não é um único documento orientador. Esse foi um documento escolhido por nós estarmos inseridos no Estado do Paraná, e por ser o documento que orienta as nossas práticas de ensino aqui no Estado. Recentemente nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada ano passado, em dezembro de 2017, que também traz algumas orientações de como abordar a disciplina, os conteúdos de educação física na escola. Falando da Base Nacional Comum Curricular, é importante enfatizar, já deslocando para a unidade 4, sobre os conteúdos da educação física, como abordá-los na escola. Então as diretrizes curriculares do Estado do Paraná, ela define cinco conteúdos estruturantes da educação física, que são lutas, jogos e brincadeiras, ginástica, dança e esportes. Talvez tenha repetido algum. Para além desses conteúdos, a Base Nacional Comum Curricular, ela acrescenta as práticas de aventura. Então é importante que vocês deem uma olhada, procurem a Base Nacional Comum Curricular, baixem da internet, porque ela apresenta o sexto conteúdo, que são as práticas de aventura, que nas diretrizes do Estado do Paraná, elas estavam dentro do conteúdo esporte. Esses conteúdos estruturantes que as diretrizes colocam, eles são divididos, então, em estruturantes, básicos e específicos. Aí vai especificando melhor cada conteúdo. Além dos conteúdos de ensino que as diretrizes definem, elas colocam também alguns elementos articuladores. Esses elementos articuladores, eles vêm para ampliar as possibilidades de ensino da educação física na escola, rompendo um pouco com esse modelo, com essa estrutura tradicional que está vigente na escola já há alguns anos. E a última unidade está relacionada à avaliação em educação física escolar. Então, quando nós falamos sobre metodologia do ensino da educação física, sobre processo de ensino e aprendizagem, não tem como nós excluirmos desse processo o processo avaliativo. Então, a avaliação está enraizada em todo esse processo de ensino da educação física na escola. E aí, como nós avaliamos nas aulas de educação física? Então, como a Suray Adarido já discute as dimensões dos conteúdos, é importante nós termos essa preocupação também para não restringirmos o processo avaliativo somente numa dimensão conceitual ou, então, procedimental. porque, habitualmente, nas aulas de educação física, muitos professores avaliam a participação dos alunos nas aulas. Então, o que seria essa participação? É importante que nós tenhamos essa clareza. O aluno que está participando da atividade, está jogando bola, será que ele compreendeu o conteúdo? Ele assimilou as informações, os conhecimentos que foram repassados? Então, ter essa clareza também da avaliação, tanto na dimensão conceitual, na procedimental e na atitudinal. Então, de modo geral, o que estrutura a nossa disciplina são essas cinco unidades de ensino. A partir de agora, então, eu abro para as perguntas. Qualquer dúvida, estou à disposição para responder. Professor, obrigado pela explanação. A gente quase é um aluno aqui também, junto com vocês, né? Pessoal, do Aberto às Perguntas, vamos, a professora Eveline está aqui, tá? Vamos fazer algumas perguntas bacanas para ela. Se não houver, por favor, né? Mesmo assim, estamos alguns minutinhos à disposição. Eu tenho uma pergunta, professora. Esses novos parâmetros curriculares aí que você falou, né? Ginástica, divisão. Por exemplo, na década de 40, existia toda essa preocupação com a educação física? Era dividido isso daí? Ou a educação física ainda era no sentido militar? Era só uma educação física? Tá, então, na década de 40, nós voltamos um bom tempo atrás, né? Então, eles já tiveram história da educação física, uma disciplina que abordou esse conteúdo, e também a disciplina Teorias e Princípios da Educação Física, que eu também já trabalhei algumas questões relacionadas com eles. Então, na década de 40, nós estávamos em um período da educação física militarista. É isso mesmo, Patrícia. Então, a partir de 1930, alguns autores, eles delimitam esse período. De 30 a 45, nós temos a educação física militarista, que também é conhecida como Era Vargas, porque foi nesse período que Getúlio Vargas estava na presidência do país. Então, os objetivos da educação física nesse período eram bem diferentes dos objetivos da educação física hoje na escola. Então, a educação física na escola, nesse período, ela estava mais atrelada aos interesses dos militares, à preparação de corpos saudáveis, fortes, preparados à ação. Então, caso fosse preciso, caso o país precisasse recrutar um número de homens para defender a pátria, a educação física estava a esse serviço, para a formação desse cidadão soldado. Então, nesse período, nós não tínhamos essa divisão de conteúdos como nós temos hoje. Hoje, nós temos uma educação física totalmente atrelada aos objetivos, aos princípios da escola. Obrigada, professora. Mais um detalhe. Sabe por que eu perguntei, professora? Por exemplo, quando a gente estuda Karl Marx, que na minha formação... Essa questão da educação física também, não deixando de ser militarista, acho que foi na década de 60, 70, que nós tivemos a preparação da pessoa para o mercado, se não me engano, ou 69. Então, essa só foi o meu interesse, porque eu me lembro que eu estudei muito em economia, e daí até a escola, ela se tornou um ambiente que treinava as pessoas e preparava para o mercado. Eu acho que a educação física também entrou nesse sentido, não deixando de ter um pouco a visão militarista, mas preparando a pessoa para que ela trabalhasse no mercado de trabalho, nas indústrias, nesse sentido. Pessoal, as minhas dúvidas já eram essas. Aberto a perguntas. Estamos esperando a pergunta de vocês. A professora Evelina está à disposição. Patrícia, então, só para complementar essa questão dos interesses do capitalismo, nós temos esse registro antes da década de 20, então, quando a educação física era higienista ainda, que era um processo que o país estava em pleno desenvolvimento, e, então, nesse período já tinha um interesse que a educação física, a higienização da população, a manutenção da saúde da população, para que eles estivessem em condição de atuar nos meios de produção. Então, é muito antes do período que nós imaginamos. E hoje nós também podemos associar essa questão. Então, com a própria reforma do ensino médio, quando cogitou-se a retirada da educação física como um conteúdo obrigatório, aí houve vários movimentos, a área se movimentou para defender a sua permanência na escola, a sua importância. A escola, porque a educação física é muito importante. Então, nesse sentido, é uma disciplina que deve ficar. Passando essa reforma, que até então a gente ouve falar pelos meios de comunicação, no sentido, é uma reforma que vem diminuir, no meu humilde sentido, professora, você que está aí à frente, ela vem diminuir certas disciplinas, ocasionando um prejuízo para o aluno, dentro dos processos cognitivos de aprendizagem. A gente sabe que existe uma lei em que a criança não pode trabalhar, e nesse período ela está fazendo o quê? Ela está estudando. Então, a escola não é apenas um lugar onde se processam os conhecimentos, mas é um período de desenvolvimento tanto do corpo como cognitivo, nesse sentido. Vou passar para a professora, que o Jorge mandou duas perguntas, e ela vai responder. Obrigada, Jorge. Então, vamos lá ao que interessa. Pergunta do Jorge e do Maicon. Acredito que os dois sejam do polo de Santo Antônio, do Sudoeste. Então, poderia comentar algo sobre a forma da apresentação dos trabalhos em grupo. Ótimo. Então, os trabalhos, a sugestão no mapa da disciplina é que fossem divididos em cinco grupos. Aí foi mandado os temas, certo? Esporte na educação infantil, dança no ensino médio, jogos e brincadeiras no ensino fundamental, ginástica para alunos com necessidades educacionais, e lutas para a educação de jovens e adultos. Como que serão essas apresentações? Então, no polo de Laranjeiras do Sul, foi bem bacana a experiência. Eles já apresentaram. Então, no período da manhã, nós vamos fazer uma aula teórica, que é indispensável a presença de todos. E no período da tarde, uma parte do período da tarde, nós vamos destinar a essas apresentações. Então, cada grupo vai apresentar uma atividade relacionada ao tema que foi dividido entre vocês. Além dessa apresentação, aí especificar as dimensões dos conteúdos dentro daquela atividade. Era essa a pergunta. Ainda sobre o trabalho, é importante que vocês observem que eu peguei os cinco conteúdos estruturantes da educação física e dividi eles em diferentes etapas da educação básica e em algumas modalidades. Então, acredito que vocês já tenham claro o que são etapas e o que são modalidades dentro do sistema educacional. Então, os esportes na educação infantil, na primeira etapa. Dança no ensino médio, que também é uma etapa da educação básica. Jogos e brincadeiras no ensino fundamental. Aí a ginástica com alunos com necessidades educacionais especiais. Então, seria na modalidade da educação especial. E, por último, lutas na educação de jovens e adultos, que também é uma modalidade de ensino. Ok, o Jorge entendeu. Algo mais, pessoal? O professor está à disposição. Algo assim que é mais especial dentro dessa colocação, por exemplo, em educação infantil, você não pode ensinar em récord, certo? Então, você vai lá e dá um caçador junto. Então, não sei se todos escutaram a pergunta da Patrícia. Eu perguntei para a professora, sim. Uma dúvida aqui que eu estava olhando o conteúdo dela, né? E dentre essas cinco divisões que ela colocou, esporto na educação infantil, dança no ensino médio, jogos e brincadeiras no ensino fundamental, ginástica para alunos com necessidades especiais, lutas para a educação de jovens e adultos. Tem alguma coisa que é importante dentro dessas cinco? Mais ou menos? A minha pode ser... Essa pergunta pode ser respondida depois, tá? Eu acho que eu vou aproveitar e responder a sua de forma bem sintetizada. Então, não há um conteúdo que deve ser mais enfatizado que o outro. Todos os conteúdos têm o mesmo peso, a mesma importância e devem ter a mesma abordagem. O que é essa mesma abordagem que eu falo? Tradicionalmente, o que é mais abordado nas aulas de educação física? Os esportes. Mas os documentos orientadores dizem que não, que nós devemos trabalhar todos com o mesmo peso. Vamos lá para a pergunta do Jorge. Então, nós ainda temos a disciplina de teorias e princípios para finalizar no polo de Santo Antônio. e a prática será junto com a disciplina de metodologia do ensino da educação física. Então, eu vou... Como tem alguns conteúdos que um vai interligando com a outra disciplina, eu vou trabalhar as duas disciplinas juntas. Por isso, é importante a presença dos alunos. Inclusive, porque tem a apresentação do trabalho de metodologia. Então, acho que isso é inquestionável. Michele. A Michele, professora Nunes. Obrigada, Michele. Pergunta sobre um exemplo dos conceitos procedimental atitudinal. Um exemplo, né, desse... até eu fiquei na dúvida, né, desse conceito, né, que até então a gente não tinha ouvido. A professora já vai explanar. Interessante a tua pergunta, Michele. Uma coisa, assim, que fica na dúvida, né, que são conceitos que jamais a gente podia aprender na educação física. Para mim, isso daí é cartografia. Então, vamos lá. Então, nós chamamos esses conceitos de dimensões, que os conteúdos, todos os conteúdos, não são só os da educação física. Os conteúdos de ensino, eles têm três dimensões. Dimensão conceitual. Então, nós podemos atrelar uma pergunta a essa dimensão. O que se deve saber? O que o aluno precisa saber sobre esse conteúdo? Quais os conceitos essenciais? Na dimensão procedimental, o que se deve saber fazer sobre esse conteúdo? Isso fica muito claro nas aulas de educação física, né? E na dimensão atitudinal, como se deve ser? Vou explorar um pouquinho mais cada um deles. Então, eu utilizo o conteúdo de ginástica para exemplificar melhor. Então, na dimensão conceitual, por exemplo, o conteúdo de ginástica, nós podemos trabalhar a origem da ginástica, os seus desdobramentos ao longo da história, as transformações da ginástica durante todos esses períodos, o contexto histórico e cultural, a ginástica num contexto competitivo, a ginástica já com uma característica mais lúdica, a ginástica no contexto da escola. Então, esses são alguns exemplos do que nós trabalhamos na dimensão conceitual. Muitos alunos podem falar assim, é aula teórica. E aluno não gosta quando o professor de educação física dá aula teórica, que muitas vezes eles visualizam esse momento como um castigo. e não é dessa forma que deve ser interpretado. Então, é importante que os alunos tenham clareza que a educação física, assim como as outras disciplinas da escola, assim como o português, como matemática, ciências, também tem seus conteúdos de ensino. Na dimensão procedimental, aí sim, sobre ginástica, o que o aluno precisa saber fazer? Então, talvez a gente vai trabalhar alguns fundamentos básicos, composição de algumas coreografias, no caso da ginástica rítmica, no caso da ginástica artística, preparação de alguns festivais de ginástica. Então, bem na parte procedimental que os alunos vão associar como uma aula prática. Aí, é importante também enfatizar que essas dimensões, nós não podemos compreendê-las como uma em cada caixinha. Primeiro, conceitual, depois procedimental, e por último, atitudinal. Elas estão interrelacionadas. Então, eu posso estar lá na quadra dando uma aula prática e, ao mesmo tempo, resgatando alguns conceitos, expondo alguns conceitos daquela atividade com o aluno. E na dimensão atitudinal, então, na educação física, é muito importante também nós trabalharmos a dimensão atitudinal, porque sempre tem alguns comentários, sempre surgem algumas divergências durante algumas atividades. Ah, e a regra não é essa? Por que você não cumpriu as regras? Por que você está trapaceando? Então, o professor entra para avaliar essa dimensão, principalmente o saber vencer e o saber perder na educação física. Porque na educação física, nós não vamos trabalhar somente com jogos cooperativos. Muitas das nossas atividades são de cunho competitivo e os alunos precisam saber também trabalhar com a competição, partindo do princípio que a nossa sociedade, nós já estamos inseridos numa sociedade totalmente competitiva. Espero, acho que ficou claro, caso não ficou... Professora, temos mais duas perguntas do Rodrigo e do Tiago. Rodrigo, qual é o seu polo, por gentileza? E o Tiago também. É o polo de... É Santo Antônio do Sudoeste, né? Que você não foi... Tá. A professora já explica a questão do trabalho, tá? Os dois são do Santo Antônio. Eles pedem explicações novamente sobre o trabalho, porque vocês não entenderam que forma será cobrada, a teórica ou a prática dessas atividades, tá? De manhã ou de tarde, vai tudo junto, que daí são duas disciplinas, né? Só isso, professora. Ótimo. Então, vamos lá. Eu vou pegar o tema 1 para exemplificar o esporte na educação infantil. Como que será apresentado? Teórica ou prática? Será apresentado e avaliado tanto na parte teórica como na parte prática. A parte teórica, vocês têm que elaborar um plano de aula explicando a atividade, o objetivo daquela atividade, o público, que aí já está delimitado aqui. Vocês entregam uma versão de um plano. Vão apresentar, então, esporte na educação infantil. Algumas atividades relacionadas ao esporte para o público infantil. Aí, essa atividade tem que estar contextualizada com a etapa que vocês irão trabalhar, no caso, as crianças. Ou seja, a forma como você pensa uma atividade relacionada aos esportes para alunos do ensino médio é a mesma forma, a mesma abordagem metodológica a ser trabalhada com as crianças da educação infantil? Você colocando assim, por exemplo, uma atividade recreativa seria aquela que eu sempre adorei, como é que é o ovo na colher? E sempre perdia, quebrava, porque não é o ovo cozido, é o ovo cru. Eles enganam a gente. É só para não perder o material. Ou a corrida do saco também. Então, as atividades recreativas, a gente fazia muito isso. Não deixando de ser competitiva. É uma atividade de recriação? Sim, mas é uma atividade de competição e habilidade também. Mais alguma coisa, pessoal? Preciso de mais alguma coisa da professora Eveline? Deixa eu ver. Rodrigo, também você entendeu a explicação? Sim. Mais alguma pergunta, pessoal? Desejo mais alguma coisa da professora Eveline? Estamos à disposição. Se não, encerramos por aqui o Rebe. Estamos à disposição, professora, na plataforma Mudo. Eu também estou à disposição, se vocês precisarem de alguma... Tá. Elisiane Casale. Obrigada pela pergunta. No caso das danças no ensino médio, temos que montar uma coreografia também? Essa é a minha dúvida também, professora. Eu não gostava de ficar dançando no ensino médio. Era a maior vergonha para mim, sabia? Ótima pergunta. Excelente pergunta, Elisiane. Então, a coreografia pode ser uma opção, mas não é também. Você pode trabalhar a dança não necessariamente por meio de uma coreografia. a coreografia é uma opção dentro da dança, mas não é obrigatório. Ótimo dançar, todo mundo gosta. Quem dança, seus males espantas. Os meninos não têm essa mesma habilidade que as meninas têm, né? Aí nós podemos ser surpreendidas, Patrícia. Então, a dança no ensino médio, Elisiane, você pode trabalhar com criatividade, pode explorar alguns elementos da dança. Então, tem várias opções. Vamos dar uma pesquisadinha e eu acho que vocês vão me surpreender nessa atividade. Algo bem bacana, talvez não trabalhar com alguma coreografia seja uma ótima opção, porque aí nós vamos poder visualizar algumas possibilidades para além de uma coreografia montada. O que você acha dessa provocação, Elisiane? No meu tempo de ensino médio, a gente só reproduzia algo que já estava pronto na mídia. Então, eu não gostava muito, porque daí nem todos têm a mesma habilidade e nem todos têm a mesma facilidade. alguns têm uma habilidade de ouvido para se conectar com a música e acompanhar o ritmo. Outras têm uma habilidade visual. Olá, gostei, olá. Quatro meninos, que bom. Os meninos, depois a professora Iverini vai me contar, tá? Vocês podem fazer vídeos também e me mandar para mim. Lembra que vocês estão devendo os vídeos para mim, das disciplinas, que é do material de vocês? Eu estou aqui na espera de algum vídeo que vocês produziram pelo celular, eu já coloquei isso para os tutores, né? Ah, ah, Maico! Sim, com vídeos, eu quero ver o trabalho de vocês, é importante, eu acho legal, é material tecnológico que será produzido, mas não fica, viu? Não dei ideia. Não, viu, pessoal, todos os materiais que são produzidos de vocês, se vierem, eles ficam no link privado, não fica nada no público, né? Existem algumas vídeo-aulas também que não ficam na questão do público, é somente acesso aos alunos quando tem o link, tá bom? Não se preocupe, imagina, isso é apenas um trabalho, eu só fiz essa pergunta recorrente, porque era horrível nós no ensino médio ter que fazer uma coreografia, né? Era só samba, né? Entendeu? Só um minutinho, você sabe, professora Ivelino. Legal, Patrícia. A questão do ensino médio, lembrei de algo aqui que não tinha pensado antes. O público do ensino médio é bem interessante, porque é um público que está numa fase de extrema timidez. Então, eles já estão num período ali dos seus 14 a 17 anos, 15, 17, então, eles já têm uma preocupação com o que os outros vão achar, então, tomar um certo cuidado para não expor o aluno em alguma situação desconfortável. Isso é bem importante, porque nós temos muitas situações de muitos alunos que têm trauma de educação física, geralmente, porque quando a gente entra numa exposição forçada, ninguém fica à vontade, então, pode gerar um certo constrangimento. Mas nós temos algumas estratégias para trabalhar essas questões. Vou explorar melhor lá no polo. Ótimo. A Elisiane colocou sobre a importância dos meninos participarem dessa atividade de dança. Muito bem, Elisiane, porque professores de educação física, independente do gênero, todos nós temos que trabalhar todos os conteúdos. Então, talvez os meninos tenham mais facilidade, por exemplo, a trabalhar o conteúdo de lutas e as meninas um pouco mais de dificuldade, assim como a dança, né? Então, os meninos, a ginástica, os meninos podem achar assim, ah, mas esse conteúdo tem mais característica das professoras do que nós, homens, que somos professores. Então, esse é um paradigma que precisa ser superado. Isso, essa questão também de algumas músicas que acabam tendenciando, influenciando algumas questões relacionadas à malícia, à exposição do corpo. Olha, Elisiane, esse é um conteúdo bem bacana que pode ser trabalhado na dimensão conceitual. Então, talvez nós pegarmos algumas letras e algumas músicas e trabalharmos com os alunos, porque muitas vezes os alunos, as crianças cantam de forma repetida algumas músicas, reproduzem e não prestam atenção no que a letra está, o que a letra está dizendo. Então, essa é uma questão bem bacana para trabalhar, então, nessa dimensão conceitual com eles. Olha o João Gabriel falando que em Laranjeiras todos participaram das atividades, participaram mesmo, foi bem bacana, não tem pressão, a gente está num processo de ensino e aprendizagem e durante esse processo todo mundo pode errar e é a partir do erro que nós vamos construindo e reconstruindo os conhecimentos. As Laranjeiras foi bem bacana a apresentação dos trabalhos, me surpreenderam. Algo mais, pessoal? Se não teremos mais perguntas, vamos encaminhar para o encerramento, tá? Obrigada pelo com bexigas, esse é bom, nossa, bexiga com água, é melhor ainda, imagine bexiga com água, já gostava de bexiga com água, e é uma brincadeira muito legal, né? As brincadeiras em si bem dirigidas, né? Elas são maravilhosas, a gente consegue quebrar aquele estresse do dia a dia, quebrar aquela posição de pedra que a gente vive, acorda cedo de manhã, né? Então, pessoal, considero essas questões respondidas, por favor, me passe no chat, as dúvidas, Santo Antônio, os demais polos que estão presentes, né? Quero agradecer a presença de vocês, a presença da professora Eveline, que sempre está aqui pronta, né? Todos os professores estão sempre à disposição, respondendo as minhas perguntas, às vezes meio truncada, né? Mas assim, eu estou aprendendo junto com vocês, alunos, eu estou me sentindo à aluna, mas é claro, a parte é boa, né? Sem fazer prova. Prova é com vocês, né? Tá bom? Um beijo para vocês, tá? E até o nosso próximo encontro, tá? Fiquem bem. Só para finalizar, então, a web, uma questão que a Patrícia coloca, a forma como a atividade é conduzida, né, pessoal? Isso faz toda a diferença em uma aula, não é só nas aulas de educação física, então, a forma como o professor expõe o conteúdo, conduz a atividade, tudo isso está relacionado com a motivação dos alunos, com a participação, e eu costumo falar que professor de educação física tem que ser bem expansivo, professor de educação física tem que ocupar todo o espaço, tem que ser o protagonista da aula. Tá bom? Carlito, obrigada. Para os polos que eu já fui, ano que vem, nós temos mais duas disciplinas, então, não faltará oportunidades para o nosso reencontro. Então, é isso aí, pessoal. Eu agradeço pela presença de todos. Polo de Santo Antônio do Sudoeste, dia 14, estarei aí. Espero encontrá-los todos bem motivados, com muitas energias para a nossa aula, que acredito que será bem bacana. Boa noite. Obrigada, então. Um bom final de noite para vocês, tá bom? E viu, Santo Antônio, vamos ter bastante dexiga com água lá, tá? Tchau. 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 Tchau.